Bom dia, bom dia a todos, arroba por aí comigo, arroba de boa na boa, Instagram e YouTube, Facebook, temos aí as fotinhos que vai tá lá no arroba por aí comigo e no de boa na boa também, né, praia grande, tamo voando, praia balneário do Maracanã, é o palco do momento, pessoal vou fazer um voozinho um pouco alto aqui hoje, porque aqui embaixo meu, como tá sol, tem um monte de vendedor de pipa meu, tá cheio de pipa aqui embaixo, então tô voando acima dos pipas aqui, eu tô olhando pra lá e pra cá acompanhando o drone com o zóio aqui e vou me manter alto, não é o tipo de vídeo que eu gosto, eu gosto de mostrar mais embaixo, mas tá cheio de pipa aqui gente e parece que tem uns pipira, tá doidinho pra laçar o drone, mas vamos aí, estamos aqui em cima ó, a névoazinha, bacana aqui, visual espetacular, olha o marzão ó, a emenda do céu com o mar ó, a curvatura da terra, só que não né, olha lá que emenda, você não sabe onde começa um e acaba o outro ó, vamos lá, ó, ia lá no final, tá vendo, no final de tudo lá na praia, ia lá no fundão, e minha esposa foi lá até Manganguá, foi até a plataforma pedalando, ou quase né, meu, pedalando pra dedéu, pra quem não tá acostumado que nem nós, vocês viram o vídeo anterior, que nós perdemos a Valentina, todo o prédio, toda a rua nós vinha olhando, é, nós perdemos a Valentina, estacionamos ela, nós esquecemos de marcar o nome da rua, ou alguma referência, e foi embora, pegamos as bicicletas e saímos pedalando, 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 o intuito era chegar lá no, na plataforma de Manganguá, faltou acho que dois ou três quilômetros pra chegar, mas nós chegamos até o centro ali pelo menos né, aí nós voltamos, nós pegamos um pedação e depois voltamos, ó, que lugar bacana hein, gente, é, você vê, feriadão hein, como tá vazio aqui ó, e minha esposa tá lá, ó, tem gente, deixa eu voar mais um pouquinho mais baixo aqui ó, pra vocês verem ó, que aqui não tô vendo que não tem pipa, né, o mar, o pipa, vem aqui pro lado do mar, que o lado de lá o vento tá pra lá ó, né, o vento tá pra lá, então os pipa não vem aqui onde eu tô, fica tudo aqui à direita, né, e eles não sobem que nem drone, sobe reto pra cima, né, e no meio do mar ninguém empina, vou mostrando aí ó, feriadão, feriadão, lotado as praias, nós achamos esse cantinho aqui ó, fenomenal ó, tá vendo, a cara tem aquele prédio azul ali, era uma referência que eu tinha pra achar a van, que eu sabia que era depois do prédio azul, e tinha um prédio em construção, deixa eu ver se eu acho o prédio em construção aqui ó, deixa eu ver se eu acho o prédio em construção, vocês tão vendo aqui embaixo, calçadão, eu falei, ah, pra amanhã, tamo, depois do prédio azul ó, a meu, vai ter prédio azul assim lá longe? tá, ali ó, vocês acharam o prédio em construção? não né, nem eu, tô procurando aqui, me perdi lá por terra, agora tô me perdendo por ar ó, ih rapaz, ainda bem que o drone sabe voltar, né, eu, eu, agora não sei se é esse azul ou se é aquele azul ali ó, eu não sei se é esse prédio em construção ou aquele outro ali, ainda bem que o drone sabe voltar, porque eu já tinha me perdido, eu achava mostrando pra vocês o prédio azul errado, mas eu acho que o prédio azul que eu tava falando é esse daqui, o construção é esse, alguém sabe explicar esse prédio aqui na praia Balneário, que é, no Maracanã, como é que a pessoa compra um terreno desse, constrói um prédio desse tamanho, ó o tamanho dele ó, é alto, de frente pro mar, ó lá, vocês tão vendo, tudo abandonado, construção tá abandonada aqui faz um tempão, meu, aí ó, alguém sabe a história desse prédio, conta pra nós aí ó, eu vou dar uma voadinha na cabeça dele, ó o outro, mesmo tamanho dele ó, só que aquele dele tá finalizado, aí o pessoal morando, e aí que faz um investimento desse tamanho e depois para assim, será que faltou dinheiro? O que que será que aconteceu? Alguém pode explicar aí? Tão curtindo o salzão ó, aqui em cima aqui, a visão é panorâmica mesmo, deixa eu ver se eu já tô em cima do prédio, é, já tô em cima do prédio aqui ó, olha a altura desse prédio ó, olha o visual que ele tem ó, dá um liga ó, dá pra ver os vizinhos tudinho, as piscinas dos vizinhos tudinho ó, né, já acharam a Valentina? Gente, vocês sabem que eu não vou longe da Valentina né, o meu drone é limitado aí, uma cerca virtual pra não, e cerca de altitude também, pra não romper nenhuma regra, nenhuma norma, mas tem alguém ali, cadê, cadê, vou mostrar a praia aqui, melhor, vai que tem gente ali se trocando né, vai que é um prédio abandonado, a gente mostra coisa que não pode, né, você viu, tá cheio gente, mas vocês irem lá pra praia grande lá, aviação, aparecida, aquele lado de lá, meu, não tem um espacinho de areia, olha que marzão gostoso, ah, vamos dar um tibunga aí, a gente já foi, a gente já foi dar um tibunga, deixa eu me achar de novo, que eu tô do lado do prédio aqui, eu não quero tropeçar nele não, vai que a lista do drone corta o prédio no meio, não, eu vou moiar aqui, eu acho que eu tô em cima, esse aqui não me interessa, essa é moradia, vamos ver se tem piscina em cima, vamos ver se tem cobertura, cobertura todos os prédios tem, viu gente, todos os prédios tem cobertura, se não tiver cobertura, moia a cabeça dos outros, ah, cadê, 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 acharam a Valentina, é, achamos, você viu aí, eu tô do lado do prédio abandonado, ah meu, tem uns 5, 6 prédios abandonados, ou mais, meu, de lá pra cá, tudo o pessoal construindo, e abandonando os prédios, rapaz, vamos dar uma colhada aqui, na vizinhança, deixa eu ver se é que comi uma pizza boa, eu achei ali embaixo, ó, mais pra frente, calma aí, vamos rodar, e eu tô, ó gente, eu não tô espirando a piscina de ninguém não, as coberturas, aí, eu gostei desse prédio aqui, ó, eu gosto de curiar as coisas assim, vai ter alguém ali, meu, a altura, desse prédio abandonado, Valentina, deixa eu me posicionar aqui, vídeo de hoje é rapidinho, gente, que eu vim pra cá, e aqui estou, ah meu, vou voar, vou mostrar o quê? Ah, vou mostrar o prédio, vou mostrar, a praia, vou mostrar, que nós viemos aqui voar, quem nunca viu esse prédio aqui em cima, ó, já dá uma moiada, a gente tem uns negócios vermelhos ali, é, você viu o visual, se o apartamento tivesse ficado pronto, o visual que o pessoal ia ter aqui da praia, ó, show, né, descendo de elevador, ó, meu, picharam ali em cima, o pessoal não perdoa nem os prédios, sabe, lá em cima pra pichar, eu subo três degraus, três degraus, já tô com medo de cair, eu tenho uma vontade de, de entrar numa varanda dessa, já que tá abandonado, o problema é esse, ele cair lá dentro do drone, e aí, como é que eu vou buscar? Como é que eu vou buscar? Aí é picharo mesmo, rabiscaro, não é picharo, rabiscaro o prédio, rabiscaro, se o pichador fosse bom, ele pichava a casa dele, né, fala aí, tem algum pichador aí? Então picha a tua casa, seu muro, rapaz, marzão, é verde turquês, vazio turquês, vocês ficaram tontos, né, fizemos um looping ali, e tá na hora de voltar, tá na hora de voltar, vamos voltando aqui, vocês viram que eu fui alto, e tô voltando baixo, porque eu tava procurando um jeito de entrar aqui, e vim baixando, né, fui aumentando, fui a pé aqui, pra ver se tinha algum pipa aqui, alguma coisa, não é que eu não gosto de baixar o drone reto, eu gosto de vir fazendo assim, como se fosse um avião, fazendo uma panorâmica, arroba por aí comigo, é, arroba de boa na boa, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, pessoal, curte aí, meu, o voozinho do Abelhudo, vou até trocar a lâmpada ali, é hora de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal, dá essa ajuda pra nós, vamos fazer a manutenção aqui, de escada tem medo, agora com drone eu venho aqui, ó, lambendo, até os coqueirinhos, ó, tá a lâmpada, cadê, vamos, 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 quase, aí chega, mais baixo que esse, senão a gente tropeça, e tem os coqueiros, Valentina, rua, fio, prédio, outro prédio azul, que era minha referência, mas vocês viram, tem um monte de prédio azul aqui, os prédios aqui, azul, não vale de referência, aí os outros perguntam, aí você reparou a Valentina, de frente pro mar, do lado de um prédio azul, 360 graus, do nosso amigo Barraco Móvel, é, bela referência, gente, marca bem onde tá o carro, vou, vou dar a vortinha aqui, pessoal passando a Valentina, vocês acharam eu? É, eu tô nessa imagem, quem achou eu, mostra aí onde eu tô, hein, sentadinho na sombrinha, agulhando no mato aqui, o meu medo é ter fé, aquela que chama linha de pipa, que às vezes cai o pipa, e fica tudo emendado aí, as linhas, né, plaquinha solar, quem achou que ela é bom, é bom, cadê você, escondido, cadê a minha bochechuda, minha gatinha, Regiane, né, do por aí comigo, ela tá escondida lá dentro, vamos ver, vamos ver, vamos ver, você viu gente, eu não abri o todo, porque eu não vou abrir o todo na calçada, atrapalhar o povo passar não, a gente tem que ter consciência, todo a gente abre em campo, no meio do mato, tá bom, pessoal, é hora de vocês curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom, eu já deixo aquele abraço a todos, e obrigado por ter assistido até aqui, e aí fica saindo todo mundo de boa, na boa, olha o fio aqui, conversando, prosseguindo com vocês, ó, peraí, deixa eu baixar aqui, agora vou pegar ele na mão aqui, porque, rapaz, eu tô em meio dos fios, meu Deus, olha o cara olhando o drone no meio dos fios, vou pousando a minha placa solar, é o jeito, opa, cadê minha gata, oi, bebê, acorda, estamos aí, todo mundo de boa, vem na mão drone, vem na mão, vem na mão, vem na mão, que vai bonitinho, longe de tantos lugares, estradas e ruas, que são nossos lares, chegamos enfim, no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além, de perto de eu, longe de tantos lugares, estradas e ruas, que são nossos lares, chegamos enfim, no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além,